Em carro de luxo, Gabi Martins exibe corpo escultural e anima fãs. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A influenciadora digital e ex-BBB, Gabi Martins, está passando um tempo de férias em Orlando, nos Estados Unidos. Hospedada em uma mansão super chique na cidade da Flórida, a loira decidiu alugar um carro de luxo para se locomover durante a sua estadia. De vestido preto de couro, óculos escuros e botas de salto, a musa posou junto ao veículo verde cromado e esbanjou beleza para seus seguidores. Bora dar uma voltinha, bebê! Escreveu Gabi na legenda da publicação e seus fãs não deixaram de enaltecê-la nos comentários. Gata! Disse a influenciadora digital Camila Loures. Duas máquinas. Disparou um fã. Maravilhosa. Elogiou outro. Bonequinha de luxo. Declarou mais um. Opa, me chama para essa voltinha. Brincou um admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Gabi Martins e do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!